Como transferir grandes valores do Brasil aos Estados Unidos? Você gostaria de enviar dinheiro do Brasil aos Estados Unidos, mas tem várias perguntas sobre este assunto? Estás pensando em comprar um imóvel, mas não sabe como o processo acontece? A transferência de reais e a conversão ao dólar te preocupa? Meu nome é Marinette Chiara, sou uma corretora de imóveis desde 1990, aqui na Califórnia. Entre em contato a qualquer hora para mais detalhes de como realizar seus sonhos de ter um imóvel nos Estados Unidos. Trabalhe com parcerias de empresas internacionais de câmbio especializadas a ajudá-lo no processo de transferência de reais ao dólar. Não é complicado e você não terá que pagar impostos extras na transferência. Entre em contato a qualquer hora, será um prazer ajudá-los. E aí